Alô família pele, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja atindo E esse é vídeo galera, e no vídeozão de hoje estamos aqui, obviamente, no Blocks Frutas Espada Rechizada galera Que essa espada aqui mano é muito da hora, eu curti muito ela, eu acho que você também curtiu Se você não viu sobre ela, vai lá no vídeo anterior, link da playlist também mano, tá aí no canal Então relaxa mano, tá tudo safe que vocês não vão perder nada, beleza? Então é isso galera, like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho Vamos que vamos que hoje a gente tem aqui algo impressionante para estarmos fazendo, beleza? Mentira, que eu tô tentando fazer isso aqui já tem algumas horas tá galera? Acho que já tô aqui umas 3 horas tentando matar, às vezes eu nem pego missão nem nada e fico aqui farmando de bobeira Porque tá difícil, falo pra vocês que o negócio tá complicado, não tá fácil não, 85, beleza Pronto, vamos aqui tá pegando a missão galera, eu já posso estar indo pra uma outra missão E a gente pode estar indo ver qual é essa missão também, tá? Eu quero ir em busca também, eu não sei se eu já consigo tá pegando a famosa galera, a famosa OBS, beleza? Eu preciso aí tá pegando, opa, uuuh, isso aqui vai ser tenso tá pegando a capa hein galera Fala pra vocês que isso aqui vai ser meio complicado a gente pegar a capinha aqui Eu já não consegui ali a espada mano, que eu consigo dropar do cara do Egito Imagina eu pegar isso aqui, ai, tomei, toma, vá pô Só pra vocês verem ó, que eu consigo matar ele aqui bem de boa Agora tem que afastar, vai ultar ali, beleza Toma, show, vem cá E só nos olhei galera, só nos olhei, beleza Vem cá, agora ele vai ultar Falei, cara já saquei tudo galera, eu já saquei tudo desse aqui ó Olha como o cara vem, toma Ai, quase fiz besteira Ai, não pegou Ih, tizão Ah cara, o cara me dá um suco e já atira assim da vida tá? Cara impressionante Ai Ah tá, pegou, boa Show Vem cá Imagina cara, primeiro videozinho aqui que eu já gravo Matando o boss e dropa a capa Ai, ai ele vai ultar Tô sentindo, tô sentindo Falei Eu sinto galera, eu sinto aqui A minha espinha, colossal Pronto, toma Esse dano Cara Ai, 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 ai Beleza Show, show, matamos Matamos galera GGzão Conseguimos matar aqui mano O nosso querido amigo Pra tentar dropar a capa Eu acho que vai ser bem difícil dropar essa capa É, eu nem sei o status da capa E a gente não consegue dropar aqui também cara Do cara do Egito Deixa o cara do Egito aqui tá nascendo Pra gente tá matando Tô sentindo que durante o vídeo Eu vou ter sorte Ih, dropou mané Caraca moleque Isso aqui a gente luta tudo galera Toma, vá Ih, errei Oh, oh, oh Essa fa... Oh Essa esp... Galera Essa espada aqui cara Ela é colossal de forte tá? Porque ela te dá um hit Ah vai, vai, vai dar vida mano Olha isso aqui Nossa Ela é o... Ó, vou tomar só um Valpo Olha isso 300 de vida eu acho É bizarro Bizarro Uh Se eu tomar mais um aqui eu morro Ai Eu acho que é mais difícil que matar ali o cara da... Ai, ai Matar o cara da capa Toma Bum Beleza galera Matamos aí ó Não conseguimos dropar a espadinha Vai ser complicado Vai ser complicado Da capinha aqui já foi Mas tá levando mais tempo Bom Vamos tá indo Hum Eu não sei se eu posso comprar o OBS já Vou lá ver Eu acho que ainda não posso ter não Deixa eu ver Eu sou o pirata mais forte que esse Eu não terei nenhum fraco entre minha atribuação Volte quando você for mais forte É, ainda não posso ter galera F pra mim Meu Deus Tô muito Bom galera, eu cheguei aqui ó Na ilha na qual a gente pode tá aqui ó Pegando a missãozinha já Humilde Guerreiro 250 O próximo é qual level? Uh, farmar bastante hein Tem que farmar bastante Então acho que eu vou ficar aqui farmando durante algum tempo Eu acho que aqui não tem ninguém pra me vender espada né cara Ah cara, eu queria dropar aquela espada lá galera Só que vai demorar muito Não dropei até agora Eu vou pegar um levelzinho aqui pra matar mais rápido lá Olá pessoas Eu voltei aqui Eu tô levemente tiltado tá Fui lá, tentei matar algumas vezes O boss Mas não Não quer dropar a espada pra gente galera Não quer de forma alguma Mas obviamente Eu não vou desistir Desistir Meu filho é muito certo Não falei certinho Cara acho que... Ah não é possível Ou acho que... É mano Acho que aqui não tem nada não galera Ah cara Não é possível Ah cara Eu tô triste galera Não Não tem ninguém aqui vendendo nada né Ficou triste cara Mas galera Tamo level 300 aqui A gente tem que matar os soldados aqui Os soldados Tá mano Não é solda Acho que é esse cara aqui É militar e solda Mas olha Sinceramente eu tô até triste Tô até triste Tô magoado Porque eu não aguento mais utilizar essa sword Tamo quase pegando um milhão de dinheiro E cara Se a gente pegar um milhão de dinheiro galera Eu vou querer muito pegar O bicento né Então é E a gente tem que ficar de olho nisso Até porque a gente tem a saber Pra tá pegando também galera A espada do chance Tá ligado E a gente deve tá conseguindo pegar Eu vou esperar né Mais alguns levels E tudo mais Pra ter certeza né De não ficar morrendo lá Que nem doido Mas cara Já tô algumas horas aqui farmando E tá tenso Daqui a pouco eu vou até voltar lá Pra ver se já nasceu o boss Mas tá muito complicado cara Eu não aguento mais utilizar sword Vocês sabem que eu não gosto né galera Ó o logo Tava esquecendo o hack Quem conhece conhece galera É difícil É complicado Mas nada é impossível cara A gente não vai desistir Eu confio Mas tá aqui ó Vamos ver quantos levels a gente ganha aqui Vá pô Ganhamos um level Um level Ah cara Não é possível Eu tô realmente triste Depois dessa 844 mil Ah mano Eu vou voltar lá pra prisão Cara E o pior que é onde que volta Mano onde que fica a prisão Acho que a prisão fica pra lá galera Galera Eu me lembrei aqui de alguma coisa É que Se eu não me engano A gente pode A gente tem um inventário Pra tá colocando fruta né E eu posso Colocar pra absento E meio que tem um combo Se eu não me engano Com a quake Eu não lembro agora exatamente Mas de qualquer forma Deixa eu tentar aqui mano Pegar uma frutinha Uma fruta aleatória Comprar Cortar fruta Não me engano Mas essa aqui com certeza Não é Não é a Não é a quake Beleza Não é a quake em família Meu Deus Mas ainda vou pesquisar certinho Pra ver se isso é verdade Mas se você viu o vídeo até aqui galera Eu acho que eu tô falando a verdade né Que eu acho que a Vicento Tem alguma interação com a quake Então pode ser uma fruta interessante Pra gente estar testando depois Ó quem tá aqui galera Tá me esperando pra morrer Mano O Dom Flamengo tá aí Não O Dom Flamengo não tá aqui Tá me esperando Cara Eu vou pegar a missãozinha aqui Porque a gente não é bobo né Vem meu parceiro Opa capa E eu preciso dropar a capa né Só que a capa tá meio difícil também Da gente tá conseguindo Cara essa espada aqui é muito boa Olha quanto de vida ela tira Ela tira 400 e um hit Ah Que raiva mano Eu preciso muito Dropa aí pra nós cara Pelo amor de Deus Dropa Esse é o momento galera Ai Quase morrendo Quase morrendo Quase morrendo Matamos Pegamos Não não pegamos Eu tô ficando triste Na moral Eu vim até aqui galera Só pra ver Se tem a porcentagem de chance Que você tá conseguindo pegar Essa espada Te liga galera Aqui ó Não tem nada falando Da porcentagem de chance Ô meu Deus do céu Cara Só fala aqui Chefe de ordem Ah Esse aqui deve ter talvez Tá Não fala muita coisa aqui não Cara Aqui tem as habilidades Tem os prós E tem os contra Ih mano Tem um damage ruim Caraca mano O cara vem na moda não É triste então rapaziada Ela é triste É muito triste Ah Ela tem 5 a 10% De chance de dropar Meu Deus do céu Mano Foi de base No Olha Eu acho que a gente vai ter que sonhar mesmo Com a bisenta E vamos ter que sonhar com a Com a saber galera Pegar mais uns levezinhos aí E vamos ver se a gente consegue Tá derrotando né O Shanks O pior é que eu não queria pegar A bisenta Porque eu quero Tá comprando Ah Esqueci cara Ter que comprar o hack do OBS E depois ter que comprar Ainda tem isso É galerinha Mais um cara Não aguento mais Minha coluna já tá doendo Pelo amor de Deus Esse aqui tá tirando Minha vida Esse jogo Pelo amor Ai mano Vamos matar esse cara aqui Na moral o hack do OBS É que eu vou farmar muito rápido Ah Pua Ah Não Não foi não Caraca cara Aumentou a maestria aqui Eu pensei que era galera Mas não foi não Ah cara Que troll Cara Que troll Vamos lá galera Não vou desistir cara Chico nunca desiste Chico nunca desiste E blocks frutas Você não vai me fazer desistir cara Opa O cara vai dar skill Vai dar skill Vai dar skill logo O cara não quer dar skill não Tá bom Vou te atacar então Beleza Toma Show Show Tomou Nossa mano Nossa Que bonito hein Caraca Eu tô jogando muito Ó Caraca moleque Eu tô muito pro player Oh na moral Acho que ninguém é melhor Que espada do que eu hein Toma Opa Trombei Toma Caraca Essa aqui foi muito Nossa Galera Essa aqui foi muito Chico roleplay Opa Vale Oh na moral Eu merecia Eu merecia tá Merecia a capinha Depois dessa gameplay aqui galera Porque meu deus Foi bonito tá Foi bonito Foi belo Foi elegante Toma Com esse cara aqui Eu não consigo fazer não Tá mas minha última tentativa em vídeo galera Que agora eu vou ficar só em off Beleza Só em off E farmar Porque eu não aguento mais essa espada Porque no próximo episódio Eu quero pegar alguma espada nova Vai galera Tentativa em vídeo Tentativa em vídeo Oh Será que eu consigo fazer aqui gameplays também Acho que eu consigo Toma Toma Opa Opa Calma Vá por Tá tonto Tá tonto O cara tá tonto Tá tonto Tá tonto rapaziada Ih Não tá vendo Não tá vendo nem que tá acertando Eita meu pai Opa Toma Beleza Eu tenho certeza que vocês estão ficando meio tontos Que eu tô aqui dando um highlight Porque eu já tô ficando meio tonto aqui Toma Opa Cara não é certo Não é certo Tu não consegue Tu não consegue Vá pô Toma Agora vai vir Vai vir galera Vai vir Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo que eu vou vir Mano esse jogo me odeio galera Na moral Valeu Bloxfuge Tamo junto rapaziada Like no momento Como batida Se inscreve é nóis Valeu Falou Tem mais coisa que fazer Desse cara desse jogo aqui Tentou dropar Essa espada Tentou dropar 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 Tentou dropar